Antes de iniciar o vídeo, eu queria pedir pra você, por favor, se você é novo no K1, inscreva-se, por favor. E se você é macaco velho, já deixa o like pra nós, beleza? Queria dar alguns recadinhos, rapidão aí. O YouTube não tá notificando a galera dos vídeos novos, então eu peço que vocês, se puderem, na descrição aqui. Tem o Discord do canal, eu criei um Discord, beleza? Vai ser o primeiro link. Tem o Discordzinho e tem também as redes sociais, principalmente a fanpage do canal, beleza? Lá no Facebook. E lá eu posto todos os vídeos que eu posto aqui, que lançam o canal, eu posto lá no exato momento em que eles lançam, beleza? Se vocês quiserem compartilhar por lá, né? Se quiserem ter mais acesso mais rápido pelos vídeos, vai ser por lá. Lá é certeza, porque daí sou eu que tô divulgando por lá, beleza? Então é isso, recadinho dado. Fiquem com a vinheta e fiquem com o vídeo novo que tá top, hein? Valeu, é nóis! Fala galera, só na boa, aqui quem fala é o Caio. E galera, seguinte, no vídeo de hoje estamos novamente aqui com um videozinho de Assassin's Creed Valhalla, beleza? E hoje estou novamente aqui com o meu pequeno delícia Davi Luiz. Olá! Olá! E seguinte, galera, a gente vai fazer hoje esta missão aqui, ó, com esta mulherzinha, não sei o nome ainda. Tá? E eu falei pra vocês... Tem um momento? Tem um momento sim, só um minuto. É... eu falei pra vocês que eu ia fazer aquela outra missão com o Raitan, né? É... mas eu vi aqui nas missões que é lá em Winchester e... É... o poder sugerido é do 250. E a gente não tá aí na metade... não, na metade já passamos, mas... A gente tá ali, ó, em 178, então... Tem uma pernadinha até lá, né? Então eu vou fazer essa aqui mesmo dessa mulher e depois a gente vai lá pra Yorkshire, beleza? Decla, parece que você acabou de brigar com um urso. Algum problema? Pelos deuses, Eivor! Eu fui roubada na estrada daqui até Lincoln. Por quem? Você conseguiu ver direito? Eram saxons. Isso eu posso garantir. Um bando deles saíram com quatro barris da minha cerveja e todo o meu dinheiro. O maior deles me puxou do cavalo e colou a boca no meu ouvido. Ele falou, diga ao Gotban que esperamos ele em casa logo. Gotban? É osso de batalha na língua saxã. Você tem certeza? Foi o que ele disse. Não é alguém daqui, é? Não que eu saiba. Eu não sou contra receber órfãos, Eivor. Mas a gente mal conhece alguns desses saxons. Você precisa ir atrás disso. É uma boa ideia. Pense só na sua segurança. Eu cuido disso. Obrigada, Eivor. Beleza, então a gente precisa descobrir quem é este Gotan. Gotban. Não sei como pronuncia direito, mas enfim. A gente tem aqui alguns pontos para checar, perguntar para os integrantes de secções de Ravenstorp. Para saber quem é, para tentar descobrir ali quem são. Nossa, tem um cavalo sem pelo aqui, né? Eivor! Rowan! Ah, Eivor! Como vai hoje, colega? Eu estou bem, Rowan. Só tenho uma perguntinha. Você conhece alguém chamado Gotban? Gotban? Nada me vem à cabeça. Deveria? Não é uma questão se deveria ou não. Ah, é um cavalo? Não, é... Namorado? Não, Rowan, não. É ninguém. Você veio aqui me perguntar sobre ninguém? Desculpe por tomar seu tempo. Está um dia bonito. Beleza, um já foi questionado. Agora vamos para o próximo ali na frente. Eu acho que é o escultor, né? Isso aqui dá para a gente melhorar, será? Não dá porque estamos sem recursos. Tem que fazer mais incursões, cara. E também tem que melhorar isso aqui. Octavian. Ah! Octavian. Como vai? Bem, obrigado. Uma pergunta. Por acaso o nome Gotban significa algo para você? Gotban? Hum? Não é latim, certo? É um nome, eu acho. Mas não lembro de ninguém. Penso que pode ser um apelido. Um nome falso. E você veio até mim? Por que você viria até mim por causa de um nome falso? Você acha que meu nome é falso? Não. Ou é? Eu sou Octavian. Sempre fui Octavian. Por favor, Eivor. Essa não é uma boa hora para mim. Estou muitíssimo ocupado. Bom dia. Meio suspeito isso daí, né? Mas enfim, temos mais, acho que dois, para interrogar lá para frente. Vamos nessa. Perguntar. Descobrir quem é este... Gotban. Perguntar e... Tirar essa dúvida do que eles querem com esse cara, né? Ó, falei com o Highton mais informações, mas a gente não vai fazer isso justamente porque eu falei para vocês que o nosso level é muito abaixo ainda, né? Nosso level é abaixo. Se a gente fizer agora... Pode ser que eu não dê conta, né? Das coisas das missões. Esse aí apareceu até na cutscene. Esse está estranho já, né? Esperar aquele carregamentinho delay, né? Sempre aparece. Sempre tem. E sempre terá. Bora, meu irmão. Bora, joguinho. Tarben, você tem um minuto? Eu queria saber se... Eu sou Gotban Eivor. Significa osso de batalha. Não é o nome de um padeiro feliz ou é? Não de um que só faz pães, não. Então, de onde vem esse nome? Antes de chegar aqui, eu vivi outra vida. Brutal e sanguinária. Eu era de uma gangue de mercenários. Era a arma deles, vagando pelos campos da Inglaterra. Fazia tudo o que me pediam. E eles só queriam violência. Quando eu parti, eu coloquei esta espada na grama e fiz um juramento. Eu jurei nunca derramar outra gota de sangue. Abandonar toda a violência. E nunca mais matar. Um fardo à altura da sua força. Não foi. Não para mim. Essa vida aqui é tudo o que eu sempre quis. Eu nunca tive tanta paz. Isso é culpa minha. Eu trouxe isso até vocês. Eu é que devo consertar. Tarben, ameaçando você, eles ameaçam o meu clã. Não posso permitir isso. São homens sujos, Eivor. Você não deveria ter que lutar minhas batalhas por mim. Você não me ouviu, Tarben. Se ameaçaram você, me ameaçaram também. Nós vamos enfrentá-los juntos. Muito bem. Me encontre lá fora quando quiser. Acredito que sei onde eles vão estar. Beleza, então. Homem misterioso. É o nome da missão. Nem tinha visto. Vamos seguir ele aqui já? Vale contar bem. Por aqui outro carregamento. Eu já estava falando com ele. Se quiser enfrentar seus velhos amigos, estou pronto para irmos. Ótimo. Eu mostro o caminho. Ah, tentei tirar uma... Uma print não deu boa. Quero que saiba... Se isso virar uma briga... Volta aqui! Se isso virar uma briga com o meu antigo bando... Eu poderei me virar. O seu único esforço será o de me perdoar. Não há o que perdoar. Você foi embora. Eles te perseguiram. Com o punho ou com o machado. Farei o que for preciso para proteger meu clã. Você está vivendo a vida que quer, hein? Sim, com certeza. Antes que nos vejam... Pode me adiantar alguma coisa? Eles vão nos atacar logo que nos viam. Eu não diria isso. Não. Jamais pensaria isso. Não é o que o Wilf trabalha. É, ele é inteligente. E é bem gentil quando você o conhece. Faz você se sentir um amigo. Até um parente. Eu o conheci há dez anos. E ele foi a primeira pessoa a me acolher de verdade. Enxergar algum valor em mim. Ele me disse que eu tinha um dom. Para intimidar. Persuadir. Violentar. Só pelo meu tamanho e força, ele sabia como me usar. Tá bom, né? Eu lembro agora que eu acabei lembrando que quando a gente montou a padaria dele, a gente foi buscar alguns insumos lá no outro lugar. E lembro que o cara lá que forneceu a farinha, que forneceu os insumos lá, ele ficou bem, nossa, quem é você? Pode ser disso daí. E ele teria medo, né? Dessa... Dessa vida antiga do... Desse cara aí, do Tarben. Vocês saiam da guerra. Dá para a gente ir mais rápido, não? Dá para a gente ir mais rápido, não? Então o que eles querem de você agora? Eles me querem de volta. Querem que eu seja o homem que achavam que eu sou. Monstruoso e enorme. O Ilf e eles eram a única família que eu tinha. Mas o amor deles tinha exigências. O Ilf só ama algo se ele for o dono. O que pretende fazer? Eu sei que não vou voltar. Não quero mais sangue nas minhas mãos. Mas fora isso, eu não sei dizer. Vai saber o que passa pela cabeça deles. É bom que daí a gente já vai lá e já vê também o que eles roubaram, né? Tenta recuperar o que eles roubaram lá daquela mocinha lá. Ela falou de algum orfanato, alguma coisa assim, né? Não sei se ela estava fazendo uma referência realmente a um orfanato ou se ela estava dizendo que o assentamento estava acolhendo qualquer um. Bom, a gente já vai descobrir. Longinho esse lugar, né? Só pra gente ir mais rápido, não? A gente vai atravessar o rio, pelo jeito. Ih, meu cavalo, velho. Ah, não. Olha só, vamos pegar fogo o negócio. Fica bem mais fácil. Tá vendo? Quando a gente coloca o machado pra pegar fogo, ele dá muito mais dano. Muito mais dano. Isso, do nada via esses lobos, cara. Suba, Eivor. Thank you. Vambora. Eu achei que ele fazia parte da história, mas acho que não. Foi só por acaso mesmo, aquela alcateia de lobos. Bom, a gente tá chegando em algum lugar aqui. Vamos ver o que ele tem a nos dizer. Pausa o carregamento. Aquela casa lá. Devem estar lá dentro. Você não vai ver nada demais, Eivor. Mas não se engane. E não subestime, ou Ilf. Por mais carismático que ele seja, ele é uma serpente. Eu já conheci muita gente de carisma que era venenosa. Eu sei, eu sei. É só um aviso. Vamos entrar. Vamos entrar. Falei com o líder dos bandidos. O jogo já tá dizendo que eles são bandidos, né? Então... Eles começam a cochichar. Em vez de conversar normal, eles são... Slash, 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 slash. E aí, é o cara de brabo dele? Gatman, meu rapaz. Olha se não é verdade. Você recebeu meu recado e trouxe um amigo. Quem é você, Danese? Que voz é essa? Eu sou o Eivor. E a mulher que você roubou era do meu clã. Isso não pode ficar assim. Eu sei, eu sei. Estou chateado com a história. Mas diga para... Tecla, não é? Diga que aquela cerveja tá entre as melhores que a gente tomou. Eu não quero mais isso, Wilf. Mas nós queremos mais de você, rapaz. Nós te damos comida, abrigo, cerveja, riquezas aos montes. Fizemos você ser quem é. Mas tudo o que vocês fizeram, ele retribuiu com sangue e suor. Foi. Você tem rigor. Eu gosto disso. Mas a tinta desse trato já tinha secado muito antes da sua gente chegar na Inglaterra. Mas se você quer limpar o nome do Tarben, seria um prazer ajudar. É só uma pequena questão de custos. Há algumas semanas, soldados confiscaram meus artigos pessoais, por assim dizer. Tentaram me confiscar também, mas eu escapei. Se estiver afim, você pode ir buscar os meus pertences e devolver tudo pra mim. Faça isso e o seu nome está lindo. Eu... Não posso. Eu prometi a mim mesmo que deixaria isso pra trás. Mas se isso vai limpar o nome do Tarben, vamos recuperar suas coisas. Onde estão esses soldados? Agampados, não muito longe ao oeste. Um batalhão de milicos bem fortes e desmiolados. Vai reconhecer pelo fedor. Espere aqui então. Vamos voltar antes que brote outro par de chifres em você. Vá com Deus, Eivor. Que voz engraçada, né? Ele lembra muito o Flock da... Da... Série dos Vikings. Bom, a gente precisa aí então... Suba, suba na canguta. 400 metros, vamos lá. Recupere as mercadorias. Eivor, essa luta não é sua. Não precisa fazer isso. Mas vou. Agora escute. Chegando no acampamento, deixe tudo comigo. Vou achar as coisas do Wilf e trazer até você. Se alguém me vir, vai ficar feio. Muitos podem morrer. E eu não quero que você se envolva. Não quebre seu juramento. Nenhum juramento está acima do meu dever para com meus amigos, Eivor. Eu não te abandonaria se eles atacassem. Só sim. Vou dar uma olhada, ver se é por aqui. É do outro lado do rio ali. Vem lugar para a gente subir. Ah, é ali, ó. Vem lugar para a gente subir e deixar o cavalo. A gente deixa ele aqui. Pode ser aqui, inclusive aqui, ó. E daí vamos lá, né? Colocar o manto aqui, brabo. Não, tio. Fica aí. Tudo bem. Espere aqui. E fique fora de vista. Isto, fique fora de vista. Isso é o mais importante. Vão atacar se me virem. Tá. Vamos fazer tudo na surdina, então. Um já foi. Ahn, aquele ali, eu queria matar ele. Talvez esse cara aqui, olha o outro que morreu. Não. Vamos fazer o seguinte. Vamos subir aqui. Subir e ver o que vai ter aqui para cima. E aí? Esse cara aqui embaixo. É para ele avistar o corpo lá e... E ir em direção ao corpo também. E aí? Recupere as mercadorias. Ele está bem no meio para ajudar, né? Aí lascou. Como que eu vou fazer isso aqui sem chamar atenção? Não tem como. O que você está fazendo aqui, cara? Ah, meu Jesus, amado. Por Deus. Avança pelo lado. Beleza. É bom que a gente já usa esse... Essas coisas aqui. Vamos aproveitar e subir aqui e já matar esses caras. Oi. Oi. Por que aquele Raitan... Ele Raitan não... O carinha ali, ele está caído no chão. Vejo um método nesses cortes. Não é obra de bandoleiro, mas de guerreiro saxão bem pleno. Nova missão. Por nem querer, eu achei uma nova missão aqui, hein? Pois eu vejo. Você, eu vou ter que voltar a você... Não era nem preciso ter se mexido aqui. Ok. Ok. Põe mais um. Põe mais um. Vamos subir aqui agora e matar o resto. Morrer, imbecil. Ah, está difícil a movimentação, hein, Eivor? Nem pense em fugir de mim. Ah! Que devagar! Beleza. O que a gente precisa fazer aqui? Assassinar. Executar. Para quê? Entendi muito bem essa parte aqui, mas está bom. Menos um. Menos um. Tem mais um vivo aqui. Ah, vou te partir no meio. Aí. Foi todo mundo, parece, né? Aparentemente, sim. Eu não entendi o porquê, mas eu acho que aquela hora que a gente precisou assassinar ali é outra missão que a gente está fazendo. Vou aproveitar aqui, ó. Está vendo que essas faquinhas aparecendo? É tipo... Execute. Não sei se ele está passando a faca ou está... Não entendi. Parece que eu estou, tipo... Mandando os caras... Para Valhalla, sei lá. Achei estranho. Beleza. Mais um foi. Vingança por... Ah, alguém que morreu aqui e daí eu fiz a vingança. Legal. Vocês viram que apareceu o simbolozinho da... Da Playstation ali? Eu acho que é algum amigo meu, algum próximo aqui. Que acabou falecendo. Que morreu para eles. E... E eu acabei... Vingando a morte dele. Isso é tudo. Vou voltar até o time. Aqui. Você encontrou? Sim. Vamos devolver isso para o Wilf. Eu não teria me saído tão bem quanto você lá. Valzinho aqui. Lingote de carbono. Esse é o trabalho que você sempre fazia com o Wilf e sua família de saqueadores? Um roubo rápido desses era a menor parte do trabalho. A gente roubava dos pobres, matava os indefesos e ludibriava. Éramos menos que lesmas. Me dá calafrios lembrar dos nossos melhores dias. E choro pelos piores. Esqueça então. Lembre-se só do que te torna um homem melhor. Beleza. Então vem aqui. Suba na Cacunda. Ah não. Vai com o cavalo então. E vamos nessa entregar ali a missão. Voltar a falar com o... Wilf. Acho que é o Wilf o nome dele. O vozinha fina. Entregar a missão. E limpar o nome de... Tauber. Então o que é? Tauber. Tauber. Não sei. Sei lá o nome dele. Mas enfim. Tá aqui pertinho já mesmo. Eu achei estranho só que ele falou que roubaram algumas coisas pessoais dele, né? E ele falou puro assim dizer. Parece-me que a gente roubou alguma coisa que não era dele. Mas enfim, né? Vamos entregar. Ok. Descemos do cavalo e vamos entregar. Toda vez que a gente chega eles estão cochichandinho em umas línguas diferentes. E mais um carregamentinho, né? Delay. Pra ajudar. Não tá nem carregando. Tá só uma tela preta. Eles voltaram. Temos suas mercadorias. Lindo. Lindo. Coloque tudo aqui. O livro. Mas é claro. Nossa, é um prazer cumprir o trato. Ah, ainda mais com a falta de confiança hoje em dia. São tempos sombrios, viu? É isso então? Acabou? É. Você está liberado pra sair deste lugar e viver a vida de Tarben, o padeiro chato, pelo resto dos seus dias. Mas você, Eivor. Se algum dia enjoar da vida mansa, sempre teremos lugar para ladrões de primeira como você. Pense a respeito. Tomou um cuspão na face. Beleza. Será que acabou a gente vai... É. Vamos escoltar ele até o assentamento agora. Tá longe o assentamento, será? Três cavalos iguais. Três cavalos iguais. Meu Deus. Bom, vambora. Será que vai ter alguma conversa? Vai. Você está satisfeito? Sim. Eu não sei como te agradecer, Eivor. Já estava pensando pior quando ouvi meu antigo apelido. Godfrey. Há anos não ouvia mais. Traz memórias horríveis. Imagino. Como você se envolveu com aquela gente? Depois que minha mãe morreu, eu queria uma família. E o Ilf me deu. Ele me olhou, me acolheu e disse que eu não tinha nada. Ele me disse quem eu era. Quem eu poderia ser. Eu não sinto mais a necessidade de me encaixar. A sua gente me aceita como eu sou. É o maior presente que eu já recebi. Paz. Muitos homens são calmos porque nunca viram uma tempestade. Você trabalhou para atravessar a tempestade. Isso é uma coisa rara. Isso significa muito. Obrigado. Olha que lugar bonito, cara. Muito bonito. E o assentamento já está aqui embaixo. Era mais fácil a gente ter passado, né? Subido aqui a montanha e desci do outro lado. Ele é mais rápido do que a gente dar aquela volta gigantesca lá. que ele fez a gente dar. Mas está bom também. Vamos chegar aqui, ó. Já estamos aqui do lado da ponte. Vamos coltá-lo até o assentamento. Já está chegando. Opa. Primeira vez que acontece isso. Vamos carregar desse jeito, sim. Levar ele até a cabana? Acho que sim. Levar ele até... Nossa. Ah. Deu mais uma travadinha. Bem estranho, inclusive. Nunca tinha acontecido isso aqui. Mas está bom. Finalizamos a missão. A gente trouxe ele até aqui. Vamos ver como vai finalizar isso agora. E delay, né? Vamos esperar mais um carregamentinho. Maravilha, não demorei muito. Vai travar um pouquinho. Está vendo aqui? Carregando. Carregando, 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 carregando. E carregando. E rodando. E carregando logo. Ah, foi. É bom estar em casa de novo. Claro. Isso se eu não me furtei do prazer de chamar este lugar de casa. Torben, apesar de tudo, você é bem-vindo aqui. E você não nos deve nada além do trabalho que ama. Certo. Pagar com pães fresquinhos. Isso está ao meu alcance. Mas antes, resta uma migalha do seu passado. Sim. O registro. Jogue. E apague o passado. Com prazer. Beleza. Missão concluída. Homem misterioso. De quebra a gente fez aquela vingança lá. E liberou mais dois pontos de habilidade. Fechou. Então a gente tem essa missão aqui com o Raitan agora. Agora não, né? Aqui. E... Deixa eu dar uma olhada. Tem alguma coisa no inventário aqui. Não sei o que é. Deve ser... É, são Berlocks. Que chama. Dois pontos de habilidade. Eu não lembro onde que eu estava colocando. Acho que era aqui, né? Resistência. Dano crítico. Vai faltar só esse daqui. Dano corpo a corpo. E a gente já está a 180. Lá a missão. Lá de cima. Olha o meu mapa como está, velho. Se eu aproximar um pouquinho aqui, ó. Vai aparecer tudo. Eu nunca tem nada por onde eu passei. Exatamente nada. Estou fazendo só as missões principais. Então a próxima missão eu vou... Até escolher. Agora. Agora não. No próximo vídeo, eu acho. Não sei. A gente vai lá pra... Yorkshire no próximo vídeo. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de avaliar o vídeo, por favor. Se inscrever no canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu. E é nóis. Tchau, galera. Não esquece de deixar o joinha.